Surf de peito, body surf ou jacaré Super humanos dropam no canhão de Nazaré Ser um monstro, big rider ou ser merrecaide O importante é surfar O importante é surfar Ação é um surf de alma, um surf de peito Que você tem que carregar pro resto da vida Aloha! Que f***! 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 Tchau. 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 Tchau.